O Grande Conflito, Ellen White, parte 7, capítulo 7, Lutero separa-se de Roma Pessoal, eu estou na escolinha de futebol do meu filho, ok? E vou aproveitar esse tempinho para gravar, então os sons que vazarem aí, os apitos e os gritos da molecada, é exatamente por isso, beleza? Não se esqueça, se curtir, deixem um like e compartilhem o canal. Obrigado pela presença e quem puder, colabore com o Pix. Vamos lá. Lutero separa-se de Roma Em primeiro lugar, entre os que foram chamados a conduzir a Igreja das Trevas Papais para a luz da fé mais pura, encontra-se Martinho Lutero, zeloso, ardente, devotado, não conhecendo outro temor senão o de Deus e não reconhecendo nenhum outro fundamento para a fé religiosa senão as santas escrituras, Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus realizou uma grande obra para a reforma da Igreja e a iluminação do mundo. Como os primeiros arautos do Evangelho, Lutero saiu das classes mais pobres. Seus primeiros anos foram despendidos num humilde lar de um camponesa alemão. Na labuta diária como mineiro, seu pai conseguiu os meios para sua educação. Ele queria que o filho fosse advogado, mas o desígnio de Deus era torná-lo um edificador do Grande Templo, que estava sendo vagarosamente edificado através dos séculos. Necessidades, privação e severa disciplina foram à escola na qual a infinita sabedoria preparou Lutero para a importante missão de sua vida. O pai de Lutero era um homem de vontade forte e ativa, e grande força de caráter, honesto, resoluto e justo. Ele era leal às suas convicções do dever, fossem quais fossem as consequências. Seu legítimo bom senso levou-o a olhar a vida monástica com desagrado. Ele ficou muito aborrecido quando Lutero, sem o seu consentimento, entrou para um monastério. Passaram-se dois anos antes de o pai reconciliar-se com seu filho, e mesmo então as opiniões permaneceram as mesmas. Os pais de Lutero dispensavam grande cuidado na educação e preparo de seus filhos. Eles se esforçavam para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. As orações do pai, testemunhadas pelo filho, muitas vezes elevavam-se ao céu, para que o filho pudessem lembrar-se do nome do Senhor e um dia ajudar no avançamento de sua verdade. Cada vantagem moral e cultural que sua vida de árduo trabalho lhes permitia desfrutar era avidamente provida por seus pais. Seus esforços eram sinceros e perseverantes para preparar seus filhos para uma vida de piedade e utilidade. Com a sua firmeza e vigor de caráter, eles algumas vezes exerciam tremenda severidade. Mas o reformador, embora côncio de que, em alguns respeitos, eles haviam errado, encontrou em sua disciplina mais para aprovar do que para condenar. Na escola onde foi enviado, ainda em terra idade, Lutero foi tratado com severidade e mesmo com violência. Tão grande era a pobreza de seus pais, que ao ir de sua casa para a escola, em outra cidade, ele foi por algum tempo forçado a obter seu alimento, cantando de porta em porta. E não foram poucas as vezes que passou fome. As sombrias e supersticiosas ideias sobre religião prevaleciam naquele tempo, enchendo-o de medo. Ele se deitava à noite com o coração pesaroso, olhando com temor para o negro futuro e em constante terror sobre o pensamento de Deus como um juiz austero, implacável e cruel tirano, antes que como um bondoso pai celestial. Ainda que sob tantos e tão grandes desencorajamentos, Lutero prosseguiu resolutamente rumo ao alto padrão de moral e excelência intelectual, que atraía sua alma. Tinha sede de conhecimento e o caráter energético e prático de sua mente, levou-o a desejar o sólido e útil antes que o aparatoso e superficial. Quando aos 18 anos ele entrou para a universidade de Erfurt, sua situação era mais favorável e suas perspectivas mais brilhantes do que nos primeiros anos. Seus pais, tendo mediante parcimônio e dedicação, conseguido obter rendas suficientes para atender às necessidades suas, foram capazes de prestar-lhe toda a assistência necessária. A influência de amigos inteligentes havia de alguma forma reduzido os sombrios efeitos de sua educação anterior. Ele se aplicou ao estudo dos melhores autores, entesourando diligentemente seus mais importantes pensamentos e tornando sua própria a sabedoria dos sábios. Mesmo sob a rígida disciplina de seus primeiros educadores, ele já dera amostras de distinção e com influências favoráveis sua mente se desenvolveu com celeridade. Memória retentiva, vívida imaginação, forte poder de arrazoamento e incansável aplicação. Logo o colocaram à frente de seus colegas. A disciplina intelectual amadureceu-lhe a compreensão e despertou-lhe tal atividade mental e agudeza de percepção que o estavam preparando para os conflitos da vida. O temor do Senhor habitava o coração de Lutero, capacitando-o a manter sua firmeza de propósito e conduzindo-o em profunda humildade diante de Deus. Ele possuía um permanente senso de sua dependência da divina ajuda e não falhava em iniciar cada dia com oração, enquanto seu coração continuamente respirava uma petição por guia e apoio. Orar bem, dizia ele com frequência, é a melhor metade do estudo. Quando certo dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu a Bíblia Latina. Ele nunca havia visto tal livro antes, ignorava mesmo a sua existência. Havia ouvido porções do Evangelhos e Epístolas que eram lidas ao povo durante o culto público e supunha que eles eram a Bíblia toda. Agora, pela primeira vez, ele olhava e estava ali olhando para a palavra de Deus completa. Com a mescla de temor e curiosidade, ele se debroçou sobre as sagradas páginas. Com um pulso acelerado e coração palpitante, ele leu por si mesmo as palavras da vida, detendo-se e exclamando. Oh, se Deus me desse tal livro! Anjos celestiais estavam ao seu lado e raios de luz vindos do trono de Deus revelavam os tesouros da verdade à sua compreensão. Ele sempre temera ofender a Deus, mas agora, a profunda convicção de sua condição de pecador apoderara-se dele, como nunca dantes. Um sincero desejo de ser liberto do pecado e encontrar a paz com Deus levou-o a entrar para um convento e dedicar-se à vida monástica. Era-lhe exigido ali realizar os trabalhos mais penosos e pedir esmolas de casa em casa. Ele estava numa idade onde o respeito e a apreciação são mais avidamente desejados e aquelas humilhantes tarefas eram profundamente mortificantes aos seus sentimentos naturais, mas suportou pacientemente a estimulação, crendo que era necessária por causa de seus pecados. Cada momento podia ser aproveitado em meio a seus deveres diários. Ele a empregava no estudo, furtando-se ao descanso e poupando mesmo o tempo dispensado às suas parcas refeições. Acima de tudo mais, ele se deleitava no estudo da palavra de Deus. Ela descobrira a Bíblia acorrentada à parede do convento e ela se encaminhava com frequência. À medida que suas próprias convicções de pecado se aprofundavam, ele buscava, mediante suas próprias obras, obter perdão e paz. Ele levava uma vida muito gloriosa, esforçando-se mediante jejuns, vigilância e flagelações, a fim de subjulgar os males de sua natureza, aos quais a vida monástica não trouxera nenhum alívio. Não se poupava de nenhum sacrifício pelo qual pudesse obter aquela pureza de coração que o capacitaria a ser aprovado diante de Deus. Eu era realmente um monge piedoso, disse posteriormente, e seguia as regras de minha ordem mais estritamente do que posso expressar. Se algum monge pudesse conseguir o céu por suas obras monásticas, eu certamente teria direito a ele. Se houvesse prosseguido, teria levado as minhas mortificações, até mesmo a morte. Como resultado dessa penosa disciplina, ele perdeu vigor e passou a sofrer desmaios, dos quais nunca mais se recuperou plenamente. Mas, a despeito de todos os seus esforços, sua alma sobrecarregada não encontrava alívio. Foi, afinal, levado às raias do desespero. Quando parecia a Lutero que tudo estava perdido, Deus suscitou-lhe um amigo e auxiliador, o piedoso Stalptis. abriu a palavra de Deus à mente de Lutero e fê-lo desviar os olhos de si mesmo para com a contemplação da punição eterna pela violação da lei de Deus e olhar para Jesus, seu Salvador que perdoa pecados. Em lugar de se torturar por causa de seus pecados, lance-se nos braços de seu Redentor e confie nele. Na sua justiça de sua vida, na expiação propiciada por sua morte, ouça o Filho de Deus. Ele tornou-se homem para dar a você a certeza do favor divino. Ame-o, pois Ele amou você primeiro. Assim falou aquele mensageiro de misericórdia. Suas palavras fizeram profunda impressão na mente de Lutero depois de tremenda luta contra os erros longamente acariciados. Ele se apegou à verdade e a paz veio sobre sua turbada alma. Lutero foi ordenado sacerdote e foi chamado do convento para o magistério na Universidade de Wittenberg. Ali ele se aplicou ao estudo das escrituras nas línguas originais. Começou a fazer palestras sobre a Bíblia. O livro de Salmos, os evangelhos e as epístolas foram abertos. A compreensão das multidões e deleitados. Ouvintes Stalpitz, seu amigo e superior, instou com ele para que subisse ao púlpito e pregasse a palavra de Deus. Lutero hesitou, sentindo-se indigno de falar ao povo em lugar de Cristo. Foi uma longa luta antes dele ascender às solicitações dos amigos. Lutero já era poderoso nas escrituras e a graça de Deus repousava sobre ele. Sua eloquência cativava os ouvintes e a clareza e o poder com que apresentava a verdade penetrava e persuadia sua compreensão. O fervor do monge tocava-lhes os corações. Lutero ainda era um verdadeiro filho da igreja papal e não pensava que seria qualquer outra coisa. Na providência de Deus, ele foi levado a visitar Roma. Fez essa jornada a pé, alojando-se nos monastérios pelo caminho. Num convento italiano, ele se maravilhou com a riqueza, magnificência e luxo que testemunhou. Favorecidos pela magnífica renda, os monges viviam em esplêndidos apartamentos, adornando-se com as mais ricas e custosas roupas e se banqueteando em mesas suntuosas. Com penosas preocupações, Lutero contrastava essa cena com a abnegação e dureza de sua própria vida. Sua mente ficou perplexa. Finalmente, ele contemplou a distância à cidade das sete colinas. Com profunda emoção, ele se prostou em terra, exclamando, Santa Roma, eu te saúdo. Ele entrou na cidade, visitou as igrejas, ouviu as maravilhosas histórias repetidas pelos padres e monges e cumpriu todas as cerimônias exigidas. Por toda parte, ele contemplou cenas que o enchiam de espanto e horror. Ele viu que existia iniquidade em todas as classes do clero. Ele ouviu piadas indecentes proferidas pelos prelados e ficou horrorizado diante de sua terrível profanidade, mesmo durante a missa. Enquanto se misturava com os monges e cidadãos, Lutero testemunhou dissipação e sensualidade. Para onde se voltasse, em lugar de santidade, ele encontrava profanação. É incrível, escreveu, que pecados e atrocidades são cometidos em Roma. Eles precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso que se costuma dizer, se há um inferno, Roma está construída sobre ele. Ela é um abismo de onde todos os pecados procedem. Por decreto recente, fora prometida pelo Papa uma indulgência a todos os que subissem de joelhos às escadarias de Pilatos, que se dizia haver sido descida por nosso Salvador ao deixar o tribunal romano e transportada miraculosamente para Jerusalém, de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo, dia, subindo devotadamente esses degraus, quando ouviu subitamente uma voz semelhante a um trovão, que lhe disse, O justo viverá pela fé. Romanos 1, 17 Ergueu-se num salto e apressou-se a sair do local, envergonhado e horrorizado. Esse texto bíblico nunca perdeu sua força sobre a alma do monge alemão. Desde então, ele passou a ver mais claramente do que antes a falácia de confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de constante fé nos méritos de Cristo. Seus olhos haviam sido abertos para os enganos do papado e nunca mais se fechariam. Quando voltou às costas para Roma, ele também o fez em seu coração. E desde aquele tempo, a separação cresceu muito, até o corte de toda a ligação com a igreja papal. Após seu retorno de Roma, Lutero recebeu o grau de doutor da Universidade de Wittenberg. Agora ele estava livre para dedicar-se, como nunca dantes, às escrituras que tanto amava. Ele havia feito o solene voto de estudar cuidadosamente e pregar com fidelidade a palavra de Deus, e não os ditos e doutrinas dos papas. Todos os dias de sua vida. Não era mais um simples monge ou professor, mas um autorizado doar altos da Bíblia. Havia sido chamado como pastor para alimentar o rebanho de Deus, que estava faminto e sedento pela verdade. Ele declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas, senão aquelas que repousavam sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras assolaram o próprio fundamento da supremacia papal. Elas continham com o espírito vital da reforma. Lutero viu o perigo de exaltar as teorias humanas acima da palavra de Deus e destemidamente atacou a infidelidade especulativa dos escolásticos, professores de universidade medieval, e se opôs à filosofia e teologia que desde há muito haviam exercido controladora influência sobre o povo. Ele denunciou tal conhecimento não apenas como sem valor, mas pernicioso e buscou desviar a mente de seus ouvintes dos sofismas dos filósofos e teólogos para as eternas verdades apresentadas pelos profetas e apóstolos. Preciosa foi a mensagem que ele trouxe às multidões famintas extasiadas por suas palavras. Nunca antes havia ouvido tais ensinos, as felizes novas do amor do Salvador, a certeza do perdão e da paz mediante seu sangue expiatório, faziam rejubilar seus corações e inspiravam-lhes eterna esperança. Foi acesa em Wittenberg, uma luz cujos raios deveriam estender-se às mais remotas partes da terra, a qual aumentaria em brilho até o fim do tempo. Mas a luz e trevas não se harmonizam. Entre a verdade e o erro há um inevitável conflito. Apoiar e defender um é atacar e subverter o outro. Nosso Salvador declarou, não vim trazer a paz, mas a espada. Mateus 10, 34. Lutero declarou pouco anos após o início da reforma. Deus não me conduz, ele me impele e avante. Não sou o senhor dos meus próprios atos. Eu viveria alegremente em tranquilidade, mas sou lançado no meio de tumultos e revoluções. Ele estava agora prestes a ser impelido à peleja. A igreja romana havia comercializado a graça de Deus. As mesas dos cambistas, Mateus 21, 12, foram postas ao lado de seus altares e o ar ressoava com os gritos dos compradores e vendedores. Sob a alegação de levantar fundos para a construção da igreja de São Pedro em Roma, eram oferecidas publicamente para a venda indulgências pelo pecado. Sob a autoridade do Papa, Pelo preço do crime, um templo devia ser edificado para a adoração de Deus, a pedra de esquina lançada com o salário da iniquidade. Mas os próprios meios adotados para o engrandecimento de Roma provocavam o mais mortífero golpe ao seu poder e grandeza. Foi isso que fez surgir o mais determinado e bem sucedido dos inimigos do papado. promoveu a guerra que abalou o trono papal e fez tremer na cabeça do Papa a tríplice coroa. O oficial designado para administrar a venda de indulgências na Inglaterra por nome Tetzel era acusado dos crimes mais vis contra a sociedade e contra a lei de Deus. Mas, tendo escapado da justa punição por seus delitos, ele foi empregado para promover os mercenários e inocros inescrupulosos projetos do Papa. Com grande arrogância, ele repetia as mais notórias falsidades e relatava fantasiosos contos para enganar o povo crédulo, supersticioso e ignorante. Tivesse a população em mãos a palavra de Deus, não seria assim enganada. Visando mantê-la sobre o controle do papado e a fim de aumentar o poder e a riqueza de seus ambiciosos líderes, a Bíblia lhe foi retirada. Quando Tetzel entrava numa cidade, o mensageiro precedia enunciando A graça de Deus e do Santo Padre está às suas portas. E o povo dava boas-vindas aos pretenciosos blasfemos, como se o próprio Deus houvesse descido do céu até eles. O infame e trágico penetrara a igreja e Tetzel, ascendendo ao púlpito, promovia as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que por virtude desses certificados de perdão, todos os pecados que o comprador desejasse cometer posteriormente seriam perdoados e que o arrependimento era dispensável. mais do que isso, ele garantia a seus ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não apenas os vivos, mas também os mortos, que no exato momento em que o dinheiro te lintasse no fundo de sua arca, a alma em cujo favor ele havia sido dado deixava o purgatório e rumava para o céu. Quando Simão o mago quis adquirir dos apóstolos poder para operar milagres, Pedro respondeu-lhe, O teu dinheiro seja contigo para sua perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8, 20 A salvação que podia ser adquirida por dinheiro era mais facilmente conseguida do que aquela que exige arrependimento, fé e diligente esforço para resistir e vender e vencer o pecado. A doutrina das indulgências havia sido confrontada por homens de saber e piedade na igreja romana. E houve muitos que não criam em pretensões tão contrárias tanto a razão quanto a revelação. Nenhum prelado ousava erguer sua voz contra esse inico tráfico, mas as mentes dos homens iam ficando perturbadas e constrangidas e muitos ansiosamente inquiriram se Deus não iria operar através de alguma instrumentalidade para a purificação de sua igreja. Só um minuto, pessoal. Vou fechar mais um vidrinho aqui, porque eu estou engolindo mosquitinho aqui agora. Vamos lá, continuando. Lutero, embora ainda um papista da mais rigorosa estirpe, estava cheio de horror mediante das blasfemas pretensões dos comerciantes de indulgências. Muitos de sua própria congregação que estava adquirido, muitos de sua própria congregação que havia adquirido certificados de perdão, logo recorreram ao seu pastor confessando seus vários pecados e esperando absolvição, não porque eram penitentes e desejavam reformar-se, mas com base das indulgências. Lutero recusou-lhes dar a absolvição e advertiu-os de que, a menos que se arrependessem e reformassem suas vidas, pereceriam em seus pecados. Em grande perplexidade, eles se encaminharam até Tetzel com a queixa de que seu confessor havia recusado seus certificados. e alguns corajosamente exigiam que seu dinheiro lhes fosse devolvido. O Frade ficou extremamente irado, ele proferiu as mais terríveis maldições e mandou erigir fogueiras nas praças públicas e declarou que tinha ordens do Papa para queimar hereges que ousassem opor às suas santíssimas indulgências. Lutero agora entra corajosamente em sua obra como campeão da verdade. Sua voz era ouvida do púlpito em advertências ardentes e solenes. Ele expôs diante do povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando-lhe ser impossível ao homem por suas próprias obras, reduzir a culpa da transgressão ou escapar a sua punição. Nada pode salvar o pecador a não ser o arrependimento para com Deus e a fé e a fé em Jesus Cristo. A graça de Cristo não pôde ser adquirida, é dom gratuito. Lutero aconselhava o povo a não adquirir as indulgências, mas a olhar com fé para um redentor crucificado. Ele relatou sua própria e penosa experiência ao buscar, mediante humilhação, castigo próprio, assegurar a salvação. e garantiu aos seus ouvintes que foi olhando para fora de si mesmo e crendo em Cristo que encontrara paz e alegria. Enquanto Tetzel prosseguia com seu negócio e ímpias pretensões, Lutero decidiu-se a fazer um protesto mais eficaz contra esses flagrantes abusos. Logo, surgiu uma ocasião propícia para isso. A igreja do castelo de Wittenberg possuía muitas relíquias as quais em certo dia santos eram exibidas ao público. Concedia-se total remissão de pecados a todos os que visitassem a igreja e fizessem confissões. Conforme era costumeiro naqueles dias, o povo comparecia em grande número. Uma das mais importantes dessas ocasiões, a festa de todos os santos, estava se aproximando. No dia anterior, Lutero, juntando-se às multidões que estavam dirigindo-se à igreja, afixou em suas portas um documento, contendo 95 proposições contra a doutrina das indulgências. Ele declarou sua disposição para defendê-las na universidade no dia seguinte, contra todos os que quisessem atacá-las. Suas proposições atraíram a atenção geral, eram lidas e relidas e repelidas em toda parte, repetidas em toda parte. levantou-se grande agitação na universidade e em toda a cidade. Mediante essas teses, era mostrado que o poder de conceder perdão do pecado e a remissão de sua penalidade nunca fora concedido ao Papa ou a qualquer outro homem. Todo esquema de indulgência era um embuste, um artifício para extorquir dinheiro, tirando o profeito das superstições do povo, uma artimanha de Satanás para destruir as almas de todos os que confiassem em suas pretensões mentirosas. Foi mostrado claramente também que o Evangelho de Cristo é o mais valioso tesouro da Igreja e que a graça de Deus nele revelada é livremente concedida a todos que buscam com arrependimento e fé. As teses de Lutero provocaram a discussão, mas ninguém ousava aceitar o desafio. As questões que ele propunha espalharam-se por toda a Alemanha em poucos dias e depois de poucas semanas soavam através de toda a cristandade. Muitos devotados romanistas que testemunhavam e lamentavam terrível iniquidade prevalecente na Igreja, mas não sabiam como deter seu avanço. Leram as teses com grande alegria, reconhecendo nelas a voz de Deus. Sentia que o Senhor graciosamente puser a sua mão para deter a maré de corrupção procedente da Serra Humana que aumentava rapidamente. Príncipes magistrados secretamente se regurgizavam de que estava para ser reprimido o arrogante poder que negava o direito de apelar de suas decisões. Mas as multidões supersticiosas e amantes do pecado ficaram aterradas quando foram varridos os sofismas que lhes tranquilizavam os temores. Os astuciosos eclesiásticos detidos em sua obra de ratificar o crime e vendo suas rendas em perigo ficaram furiosos e se juntaram para defender suas pretensões. O reformador tinha agora acerbos acusadores para enfrentar. Alguns o acusavam de agir afobadamente e por impulso. Outros o acusavam de presenção declarando que ele não estava sendo dirigido por Deus mas estava agindo com orgulho e arrogância. Lutero respondeu quem é que não sabe que raramente alguém promove uma nova ideia sem ter alguma aparência de orgulho e sem ser acusado de despertar contendas? Por que Cristo e todos os mártires foram mortos? Porque eles pareciam pretenciosos desprezadores da sabedoria dos tempos em que viviam e por que apresentavam ideias novas sem ter primeiro se aconselhado humildemente com os oráculos das antigas opiniões? Novamente declarou o reformador O que estou fazendo não será efetuado pelo pensamento do homem mas pelo conselho de Deus se a obra for de Deus quem poderá detê-la? Se não quem poderá levá-la adiante? nem minha vontade nem a deles nem a nossa mas a tua vontade ó santo pai que estás no céu da igreja escreveu ele quem eu era para opor minha majestade do papa diante de quem os reis da terra e todo mundo tremiam ninguém poderá saber o que eu sofri naqueles primeiros dois anos e em que desânimo e mesmo em desespero eu frequentemente mergulhava mas ele não foi abandonado ao desalento eita não terminou as aspas aqui mas tudo bem mas ele não foi abandonado ao desalento quando falhou o apoio humano ele olhou somente para Deus e aprendeu que poderia apoiar-se com perfeita segurança naquele todo poderoso braço Lutero escreveu para um amigo da reforma não podemos chegar ao entendimento das escrituras quer pelo estudo quer pela força do intelecto portanto seu primeiro dever precisa ser começar com oração implora ao senhor que ele se digne conceder-lhe em sua rica misericórdia o entendimento de sua palavra não há outro intérprete da palavra de Deus senão o próprio autor desta palavra como ele mesmo diz e serão todos ensinados por Deus nada espere de seu próprio estudo e do poder de seu intelecto mas simplesmente confia em Deus e na guia de seu espírito creia em alguém que tenha experiência no assunto eis aqui uma lição de vital importância para aquele que se que sentem para aquele que sente que Deus os chamou com o propósito de apresentar a outros as solenes verdades para este tempo essas verdades provocarão a inimizade de satanás e dos homens que amam as fábulas que ele inventou no conflito com os poderes do mal há necessidade de algo mais do que força de intelecto e de sabedoria humana quando os inimigos apelavam para os costumes e tradições ou para as declarações de autoridade do papa Lutero as enfrentava com a bíblia e com ela somente ali estavam argumentos que eles não podiam responder por essa razão os escravos do formalismo e da superstição clamavam por seu sangue como o fizeram os judeus pelo sangue de Cristo ele é um herege vociferavam os fanáticos romanos é um pecado permitir que ele viva uma hora mais levem-no imediatamente para o patíbulo todavia Lutero não caiu presa de sua ira Deus tinha uma obra para ele e os anjos foram enviados desde o céu para protegê-lo muitos no entanto que haviam recebido de Lutero a preciosa luz tornando-se objeto da ira de Satanás e por causa da verdade sofreram corajosamente tortura e morte os ensinos de Lutero atraíram a atenção das cabeças pensantes em toda Alemanha de seus sermãos e escritos demanavam raios de luz que despertavam e iluminavam milhares uma fé viva estava tomando o lugar do morto formalismo no qual a igreja havia sido mantida por um longo tempo o povo estava perdendo diariamente a confiança nas superstições do romanismo as barreiras do preconceito estavam ruindo a palavra de Deus pela qual Lutero provara toda a doutrina e declaração era semelhante a uma espada de dois gumes abrindo o caminho ao coração do povo por toda parte havia se despertado desejo de progresso espiritual por toda parte havia tal fome e sede de justiça como não experimentada há séculos os olhos do povo portanto tempo dirigidos aos ritos humanos e mediadores terrestres volviam-se agora em arrependimento e fé para Cristo e este crucificado esse interesse muito difundido desportou ainda mais os temores das autoridades papais Lutero recebeu uma intimação para comparecer a Roma a fim de responder pela acusação de heresia a ordem encheu seus amigos de tremor sabiam muito bem o perigo que ameaçavam naquela corrupta cidade já embriagada com o sangue dos mártires de Jesus protestaram contra a sua ida a Roma e solicitaram que ele fosse interrogado na Alemanha esse arranjo foi finalmente efetuado e um legado papal foi designado para ouvir o caso nas instruções comunicadas pelo pontífice ao seu oficial estava consignado que Lutero já havia sido declarado herege o legado foi portanto encarregado de processá-lo e forçá-lo a submissão sem demora se ele permanecesse redutível e o legado falhasse em se apossar de sua pessoa esse receberá poderes para condená-lo em todos os lugares da Alemanha para degredar amaldiçoar e excomungar todos os que estivessem ligados a ele o papa ordenou também o seu legado com o propósito de desarraigar inteiramente a perniciosa heresia que excomungasse a todos exceto o imperador fosse qual fosse sua dignidade na igreja ou no estado e a todos os que se recusassem a prender Lutero e seus adeptos entregando-os à vingança de Roma aqui é mostrado o verdadeiro espírito do papado nenhum indício de princípios cristãos ou mesmo de justiça comum pode ser visto em todo o documento Lutero estava a grande distância de Roma e não tivera oportunidade de explicar ou defender sua posição todavia antes que seu caso fosse investigado ele sumariamente declarado herege e no mesmo dia divertido acusado julgado e condenado e tudo isso porque ele que se dizia santo padre que dizia o santo padre a única autoridade suprema infalível na igreja ou no estado nesse tempo quando Lutero tanto necessitava da simpatia e conselho de um verdadeiro amigo a providência de Deus enviou Felipe Melanchthon a Wittenberg jovem modesto e tímido nas maneiras o são discernimento de Melanchthon seu extenso conhecimento e persuasiva eloquência combinados com a pureza e retidão de caráter conquistaram admiração e estimas gerais o brilho de seus talentos não era mais marcante do que a gentileza de sua índole ele tornou-se rapidamente um fervoroso discípulo do evangelho o amigo mais fiel e o mais valioso apoio para Lutero sua bondade cautela e precisão serviam de complemento a coragem e energia do reformador alemão sua adesão à obra acrescentou força à reforma e foi uma fonte de grande animação para Lutero Aosburgo fora designada como lugar para o julgamento e o reformador partiu a pé para fazer a viagem até essa cidade havia sérios temores a seu respeito foram feitas abertas ameaças de que ele seria sequestrado e assassinado no caminho e seus amigos suplicaram-lhe que não se arriscasse imploraram mesmo que ele deixasse o Wittenberg por algum tempo e buscasse segurança com aqueles que alegremente os protegeriam mas ele não queria deixar a posição em que Deus o colocara deveria continuar fielmente a manter a verdade a despeito das tormentas que sobre ele se abatessem sua linguagem era sou como Jeremias homem de lutas e contendas mas quanto mais aumentam suas ameaças mais eles multiplicam a minha alegria já destruíram minha honra e meu bom nome tudo que me restou foi o meu miserável corpo que eles o tomem e assim abrevi em algumas horas a minha vida mas com respeito a minha alma eles não a terão aquele que resolve levar a verdade de Cristo ao mundo deve esperar a morte a cada momento as novas de chegada de Lutero a Augsburgo trouxeram grande satisfação ao legado papal o sedicioso herege que estava chamando a atenção do mundo inteiro parecia agora em poder de Roma e o legado decidiu que Lutero não deveria escapar o reformador não se provera de um salvo conduto seus amigos insistiam com ele para que não aparecesse perante o legado sem essa salvaguarda e eles próprios se empenharam em consegui-lo do imperador o representante eclesiástico de Roma tensionava forçar Lutero se possível a retratar-se ou caso contrário fazer com que fosse levado até Roma para participar da sorte de Us e Jerônimo assim mediante seus agentes fez todo o possível para induzir Lutero a aparecer sem salvo conduto e confiante em sua piedade isso o reformador com firmeza recusou-se a fazer até que houvesse recebido o documento prometendo a proteção do imperador Lutero não compareceu à presença do embaixador papal por questões políticas os romanistas haviam decidido conquistar Lutero mediante aparência cortês o legado em suas entrevistas com ele declarava-se grande amigo seu mas exigia que Lutero se submetesse implicitamente à autoridade da igreja e cedesse em todos os pontos sem discussões ou questionamentos o anúncio papal não avaliara devidamente o caráter do homem com quem devia lidar em resposta Lutero mostrou sua consideração pela igreja seu desejo pela verdade sua prontidão em responder a todas as objeções ao que ele havia ensinado e em submeter suas doutrinas ao exame de algumas das mais notórias universidades mas ao mesmo tempo protestava contra a conduta do cardeal que exigia sua retratação sem mesmo ter provado qualquer erro de sua parte a única resposta foi retrata-se retrata-se o reformador mostrou que sua atitude estava apoiada nas escrituras e declarou firmemente que não poderia renunciar à verdade o legado incapaz de replicar ao argumento de Lutero lançou sobre ele uma tempestade de acusações escárnios e bajulações entre meados de citações da tradição e pronunciamentos dos pais da igreja não dando ao reformador a oportunidade de falar vendo que a conferência continuando deste modo seria completamente inútil Lutero obteve finalmente a relutante permissão para apresentar sua resposta por escrito disse ele escrevendo a um amigo que assim fazendo que assim fazendo os oprimidos desfrutam duplo proveito primeiro o que está escrito pode ser submetido ao julgamento dos outros segundo há uma melhor chance de trabalhar com os temores se não com a consciência de um déspota arrogante tagarela que do contrário predominaria por sua linguagem compulsória na entrevista seguinte Lutero apresentou uma exposição clara concisa e eficaz de suas opiniões totalmente amparadas por muitas citações das escrituras este documento depois de lido em alta voz foi entregue por Lutero ao cardeal que no entanto lançou-o de lado com o desdém declarando ser ele um aglomerado de palavras ociosas e citações irrelevantes Lutero sentiu-se totalmente desafiado enfrenta o arrogante prelado em seu próprio terreno as tradições e ensinos da igreja e contesta totalmente suas suposições quando o prelado previu que o arrasoamento de Lutero era irrespondível perdeu todo o domínio próprio e exclamou cheio de ira retrata-se ou enviá-lo em Roma para ali comparecer diante dos juízes comissionados para tomarem conhecimento de sua causa vou excomungá-lo também a todos os seus partidários e aqueles que em qualquer ocasião o apoiarem lançando-os fora da igreja e finalmente declarou em entonações altivas e iracundas retrata-se ou não volte nunca mais o reformador de pronto se retirou com os amigos declarando assim plenamente que nenhuma retratação poderia ser esperada de sua parte essa essa não era a finalidade que o cardeal se pusera propusera alcançar ele se havia gabado de obrigar lutero mediante a violência e submeter-se agora deixado só com seus adeptos olhava para um para o outro totalmente decepcionado pelo inesperado fracasso de seus métodos os esforços desluteram nessa ocasião não ficaram sem bons resultados a grande assembleia presente teve oportunidade de comparar a dois homens e julgar por si mesma o espírito por eles manifestado bem como a força e a vericidade de seus posicionamentos quão marcante era o contraste o reformador simples humilde firme permanecia na força de deus tendo ao seu lado a verdade o representante do papa presunçoso autoritário altivo irracional não tinha um único argumento extraído das escruturas e todavia abradando veementemente retrate-se ou será enviado para roma para sofrer a punição a despeito de lutero haver-se munido de salvo conduto os romanistas conspiravam para apanhá-lo e aprisioná-lo seus amigos a insistiam que lhe era útil prolongar sua permanência ali e que ele deveria retornar sem demora ao Wiltenberg e que a extrema preocupação deveria ser tomada a fim de ocultar suas intenções concordando com as ponderações dos amigos ele deixou o Augsburgo antes do amanhecer a cavalo acompanhado apenas por um guia para isso designado pelo seu magistrado com muitos maus pressentimentos ele fez seu caminho através das escuras e silenciosas ruas das cidades inimigos vigilantes e cruéis estavam tramando sua destruição escaparia das armadilhas preparadas para ele esses foram momentos de ansiedade e ferventes orações Lutero chegou a uma pequena porta do muro da cidade abriu e juntamente com o guia passou por ela sem maiores problemas uma vez a salvo do lado de fora os fugitivos apressaram sua fuga e antes que o legado soubesse da partida de Lutero ele já estava além do alcance de seus perseguidores Satanás e seus emissários estar em seu poder escapara como pássaro da arapuca do caçador ao saber das novas da fuga de Lutero o legado ficou cheio de surpresa e raiva ele esperava receber uma grande honra por sua sabedoria e firmeza no trato com o perturbador da igreja mas sua esperança foi frustrada deu vazão à ira através de uma carta endereçada a Frederico eleitor da Saxônia denunciando amargamente a Lutero e exigindo que Frederico enviasse o reformador a Roma ou que o banisse da Saxônia em sua defesa Lutero insistia em que o legado papal lhe mostrasse seus erros pelas escrituras e comprometia-se solenemente a renunciar às suas doutrinas se pudesse ser mostrado que estavam em contradição com a palavra de Deus e expressava sua gratidão a Deus por haver sido considerado digno de sofrer por uma causa tão santa o eleitor tinha ainda pouco conhecimento das doutrinas reformadas mas mas estava profundamente impressionado pela sinceridade força e clareza das palavras de Lutero e até que ficasse provado estar o reformador em erro Frederico resolveu permanecer com seu protetor em resposta ao requerimento do legado ele escreveu Uma vez que Martinho Lutero compareceu em Augsburgo em sua presença o senhor deveria dar-se por satisfeito não esperávamos que o senhor se esforçasse por fazê-lo retratar-se sem havê-lo convencido de seus erros nenhum dos homens eruditos de nosso principado nos disse que a doutrina de Martinho seja ímpia anticristão herética devemos recusar portanto enviar Lutero a Roma ou expulsá-lo dos nossos estados o eleitor notara um colapso geral das barreiras morais na sociedade era preciso uma grande obra de reforma as complexas e custosas providências para restringir e punir o crime seriam desnecessárias se os homens apenas reconhecessem e obedecessem aos mandamentos de Deus e aos ditames de uma consciência esclarecida ele percebeu que Lutero estava trabalhando para atingir esse objetivo e secretamente se regozijava de que uma influência melhor estivesse sendo sentida na igreja via também como professor na universidade Lutero obtivera marcado sucesso um ano apenas se passara desde que o reformador afixara suas teses na igreja do castelo e já havia grande queda no número de peregrinos que visitava a igreja na festa de todos os santos Roma havia sido despojadas de adoradores e oferendas mas seu lugar fora preenchido por outra classe que agora vinha Wittenberg não de peregrinos para adorar suas relíquias mas de estudantes para lotar suas salas de aulas os escritos de Lutero haviam despertado por toda parte um novo interesse nas escrituras sagradas e não somente de todas as partes da Alemanha mas de outras terras afluiam estudantes para a universidade moços chegando a Wittenberg pela primeira vez erguiam as mãos aos céus e louvavam a Deus por ter feito com que a luz da verdade resplandecesse de Wittenberg assim como ocorrera com o monte Sião outrora para que de lá penetrasse as mais longínquas terras Lutero ainda não havia não perdão Lutero Lutero ainda não estava senão parcialmente convertido dos erros do romanismo mas ficou sobressaltado ao comparar santas escrituras com os decretos e constituições papais escreveu o reformador Estou lendo Estou lendo os decretais pontificiais e não sei se o Papa é o próprio anticristo ou o seu apóstolo dada a maneira com que Cristo é nelas falsamente representado e mesmo crucificado Entretanto Lutero ainda era nesse tempo um partidário da igreja de Roma e não pensava que algum dia iria se separar de sua comunhão Os escritos e doutrinas do reformador estavam se espalhando por todas as nações da cristandade A obra estendeu-se à Suíça e à Holanda Cópias de seus escritos chegaram à França e à Espanha Na Inglaterra seus ensinos foram recebidos como palavra da vida A verdade também chegou à Bélgica e à Itália Milhares estavam despertando de seu esturpor mortal para a alegria e a esperança de uma vida de fé Roma ficava mais e mais exasperadas com os ataques de Lutero e alguns de seus mais fanáticos oponentes mesmo os doutores das universidades católicas declaravam que aquele que matasse o monge rebelde estaria sem pecado certo dia um estranho com uma arma de fogo escondida sobre o manto aproximou-se do reformador e perguntou por que ele estava andando sozinho estou nas mãos de Deus respondeu Lutero ele é minha ajuda e meu escudo quem me poderá fazer o homem ouvindo essas palavras o estranho empalideceu e fugiu da presença dos anjos celestiais Roma decidira pela destruição de Lutero mas Deus era sua defesa suas doutrinas eram vidas eram ouvidas em todas as partes nos conventos nas casas dos agricultores nos castelos dos nobres nas universidades e nos palácios reais e os nobres estavam surgindo de todos os lados para suster seus esforços foi nessa ocasião que Lutero lendo as obras de Us viu que a grande verdade da justificação pela fé que ele próprio procurava sustentar e ensinar havia sido pregada pelo reformador boêmio Lutero declarou temos todos Paulo Agostinho e eu mesmo sido os citas sem o saber Deus certamente pedirá contas ao mundo por causa disso porque a verdade lhe foi pregada há um século e queimada num apelo ao imperador e a nobreza da Alemanha em favor da reforma do cristianismo Lutero escreveu sobre o Papa É monstruoso ver que ele que é chamado vigário de Cristo ostenta tal magnificência que nenhum imperador pode rivalizar é isso representar o pobre e humilde Jesus ao modesto Pedro o Papa dizem eles é o Senhor do mundo mas Cristo cujo vigário ele já que está a ser disse meu reino não é deste mundo podem os domínios de um vigário estender-se além dos de seu superior acerca das universidades escreveu ele temo muito que as universidades se revelem grandes portas conducentes do inferno a menos que cuidem diligentemente de explicar as santas escrituras e gravá-las no coração de nossa juventude não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as santas escrituras não sejam observadas como regra de vida toda instituição onde a palavra de Deus não é diligentemente estudada tende a corromper-se esse apelo circulou rapidamente por toda a Alemanha e exerceu poderosa influência sobre o povo toda a nação foi agitada e multidões foram despertadas para se juntarem ao redor do estandarte de Roma perdão para se juntarem ao redor do estandarte da reforma os oponentes de Lutero desejando ardentemente a vingança insistiam que o Papa para que insistiam com o Papa ei estou errando desculpa pessoal estou chegando no final estou ficando tenso vou começar de novo tá bom os oponentes de Lutero desejando ardentemente a vingança insistiam com o Papa para que tomassem medidas decisivas contra ele foi decretado que suas doutrinas fossem imediatamente condenadas 60 dias foram concedidos ao reformador e a seus seguidores após os quais se não se retratassem deveriam ser todos excomungados foi uma crise terrível para a reforma por séculos a sentença de excomunhão de Roma aterrorizava poderosos monarcas e enchera poderosos impérios de infelicidade e desolação aqueles sobre quem caía sua condenação eram universalmente considerados com temor e horror as relações com seus companheiros eram cortadas e eles tratados como fora da lei que deveriam ser caçados até a morte Lutero não estava cego a tempestade prestes a precipitar sobre ele mas permaneceu firme confiando que Cristo seria seu apoio e escudo com a fé e a coragem Dilmati escreveu o que está para acontecer eu não sei e nem cuido em saber onde quer que o vendaval me alcance eu não temerei nem ao menos uma folha cai sem a vontade do nosso pai quanto mais cuidará ele de nós é fácil morrer pela palavra uma vez que essa palavra se fez carne por nós também morreu se morremos com ele com ele viveremos e passando pelo que ele passou antes de nós estaremos com ele onde ele está e com ele habitaremos para sempre quando a bula papal chegou nas mãos de Lutero disse ele desprezo-a e a ela resisto como ímpia e falsa é o próprio Cristo que nela é condenado gloria-o mediante da perspectiva de sofrimento pela melhor das causas já sinto maior liberdade pois sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás entretanto a resolução de Roma não foi sem efeito a prisão tortura e espada eram armas poderosas para impor obediência os fracos e supersticiosos temiam diante do decreto do Papa e com quanto houvesse simpatia geral por Lutero muitos sentiam que a vida era muito cara para ser arriscada por causa da reforma tudo parecia indicar que a obra do reformador estava prestes a terminar mas Lutero ainda mantinha sua coragem Roma havia lançado anátemas contra ele e o mundo olhava para sua situação e não duvidava que ele iria morrer ou ser forçado a ceder mas com um terrível poder ele repeliu a sentença de condenação e declarou publicamente sua decisão de deixar a igreja romana para sempre a presença de uma multidão de estudantes doutores e cidadãos de todas as classes Lutero queimou a bula papal com as leis canônicas as decretais e alguns escritos que defendiam o poder papal meus inimigos ao queimarem meus livros foram capazes de prejudicar a causa da verdade na mente de alguns e de destruir lhes a alma por essa razão eu em retribuição dou cabo aos seus livros uma grave luta apenas começou até aqui tenho estado apenas a brincar com o papa iniciei esta obra no nome de Deus ela será finalizada sem mim e pelo seu poder Lutero respondeu as acusações dos seus inimigos os quais dele escarneciam pela suposta debilidade de sua causa dizendo quem sabe se Deus não me escolheu e chamou opa perdão essa fala é de Lutero tá quem sabe se Deus não me escolheu e chamou para a realização dessa obra necessária e esses paroleiros não devem temer que desprezando a mim menosprezam o próprio Deus eles dizem que eu estou sozinho não não é verdade pois Jeová está comigo em seu entendimento Moisés estava só na partida do Egito Elias estava só no reino de Acabe Isaías só em Jerusalém Ezequiel só em Babilônia ouça ó Roma Deus nunca escolheu como profeta ou sumo sacerdote nem qualquer outro grande personagem mas deu preferência mas deu preferência a homens humildes e desprezados e uma vez mesmo o pastor Amoz em cada época os santos foram compelidos a reprovar reis príncipes traiçoeiros sacerdotes e sábios com o perigo de suas vidas não não digo que sou um profeta mas que eles devem temer precisamente porque estou só enquanto que do lado do opressor estão muitos de alta posição social rico e ainda casta zombeteiras sim eu estou sozinho mas sereno porque ao meu lado está a palavra de Deus e com todos os seus numerosos partidários o maior de todos os poderes não está com ele entretanto não foi sem terrível luta consigo mesmo que Lutério decidiu pela separação definitiva da igreja por esse tempo ele escreveu sinto cada dia mais e mais quão difícil é pôr de parte os escrúpulos que a gente assimilou desde infância oh quanta dor isso me causou embora eu tivesse as escrituras ao meu lado para justificar a mim mesmo que eu me atreveria a permanecer sozinho contra o papa e considerá-lo anticristo quais não foram as atribulações do meu coração quantas vezes não fiz a mim mesmo com amargura a pergunta que era tão frequente nos lábios dos papistas só você é sábio poderão poderão todos os demais estar errados como será que no final das contas foi você quem estiver errado e envolveu em seu erro tantas almas que estarão eternamente condenadas assim eu lutava comigo mesmo e com satanás até que cristo por sua infalível palavra me fortaleceu o coração contra essas dúvidas o papa havia ameaçado lutero de excomunhão se ele não se retratasse e a ameaça se cumpria uma nova bula foi emitida declarando a separação final do reformador da igreja de roma denunciando como amaldiçoado do céu e incluindo na mesma condenação todos os que recebessem suas doutrinas a grande contenda havia iniciado a oposição é a sorte de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis a seu tempo havia uma verdade presente nos dias de Lutero uma verdade de especial importância para aquele tempo há uma verdade presente para a igreja hoje aquele que todas as coisas faz segundo o conselho de sua vontade ouve por bem colocar os homens em circunstâncias várias e ordenar lhes deveres pertinentes aos seus tempos tempos em que vivem e as condições sob as quais são postos se prezassem a luz a eles concedidas abrir-se iam perante eles as mais amplas perspectivas da verdade esta porém não é hoje desejada pela maioria mais do que foi pelos romanistas que se opuseram a Lutero há a mesma disposição de aceitar as teorias e tradições dos homens em lugar da palavra de Deus como nas eras de outrora os que apresentam a verdade para este tempo não deveriam esperar ser recebidos com mais fervor do que o foram os primeiros reformadores o grande conflito entre a verdade e o erro entre Cristo e Satanás há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo disse Jesus aos seus discípulos se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era eu o que era seu mas porque não sois desse mundo antes eu vos escolhi do mundo é por isso que o mundo vos aborrece lembrai-vos da palavra que vos disse não é o servo maior que o seu senhor se a mim me perseguiram também vos perseguirão a vós se guardarem a minha palavra também guardarão a vossa João 15 versículos 19 e 20 e por outro lado nosso senhor afirmou claramente ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem porque assim faziam seus pais aos falsos profetas Lucas 6 26 o espírito do mundo não está hoje mais em harmonia com o espírito de Cristo do que nos primeiros tempos e os que pregam a palavra de Deus em sua pureza não serão recebidos agora com maior favor do que o foram naquele tempo as formas de oposição à verdade podem mudar a inimizade pode ser menos aberta porque é mais sutil mas o mesmo antagonismo ainda existe e se manifesta e se manifestará até o fim do tempo continua no próximo capítulo